Bora então, estamos aqui de volta na lenda do herói pra finalizar, finalizado 100% aí né, jogar o pós-game, que parece que tá bem legal, porque tem um dueto, o pós-game do jogo, e se pá, a DLC, se der tempo. A DLC não tava nos meus planos jogar, mas se der tempo a gente joga ela também, nem que seja um pouquinho. Bora, 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 bora! O herói derrotou o Papa B.G. Finalmente você chegou aqui, mais um pouco e eu ia dormir. Foi você que se antecipou, não faz mal, quero saber só quem é você afinal. O som tá bom ou aumenta um pouco? Sou um grande herói que saiu pra acudir, o seu chamado criptografado que você mandou e eu ouvi. Você tá maluco, eu nunca te mandei nada, nem mesmo te conheço é coisa da sua cabeça quebrada. Acho que é hora da gente partir, vou na frente é melhor me seguir. Seguir para a direita é uma convenção, mas toda regra tem sua exceção. Pois é, tô pra esquerda agora. Não sei o que aconteceu, parece ilusão, o inimigo está com descoção! O que é isso até o chão? Tá tudo bugado! E se for que está todo esquisitão, essa parte do bosque é letal! Basta o bicho falso e tchau, tchau! Beijinho, beijinho! Quê? Os bichos estão... tem uns bichos bugados, mano. E o chão também tá bugado! Quase, tá. Safe, 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 safe! Ai! Ai! Posso ser o herói de toda e qualquer canção. Já derrotei a guetorilas doentes e até um dragão. Moço, me erra, por favor. Aí, tá. Eu não sei bem se foi, foi ideia ter vindo aqui. Era mais fácil a partir do bosque onde eu já percorri. Aqui. Acho que esse atalho está um pouco sinistro. Mas vou seguir em frente e ver se o pior eu administro. Cadê a moça? Eu quero ouvir mais dueto. A voz dela é muito bonita! Ela tá ali. Caminhar, avançar, derrotar e perseverar. A morrer faz parte. Não tô fáceis de rimar. Não some mais assim. Você tem que me esperar. Ah! Você quer mandar em mim? Ah! Sai pra lá! Perdão, princesa. Me excedi. De novo isso? Ah! Esqueci! Que você fica me chamando assim. Quer saber? Quer saber? Vou continuar. Procurando como vamos chegar. E lá foi ela de novo. Na frente também. Não vai embora não. Eu gosto da sua cantoria, moça. Será que a princesa que eu encontrei é outra pessoa e não com quem sonhei? Macaco desgraçado. Ah! Aí. A princesa nunca existiu. É, a princesa foi coisa da minha cabeça, pelo visto. Porém, por favor, não jogue mais pedras aonde eu for. Pelo amor de Deus! Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Ai! Ai! Ai, coração! Ai! Aaaaah! Como se eu tivesse perdido um parafuso. Pra onde é que eu tenho que ir? Já treinei tanto pulo que sei de um fato. Ah, pra baixo? Já não erro mais, pois peguei o pulo do gato. Oh! Legal! Mas não era isso que eu queria. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Sofrimento genuíno na voz. Sim. Aqui na floresta tem que ter atenção. Tem cocô de macaco por todo o chão. Que isso, moço? Eu não sei porque você me largou no caminho. Fiquei lá falando sozinho. Me desculpe é que é mais fácil se nós dois nos dividirmos Pra ver por onde é melhor nós irmos. Esse é um bom plano que deve funcionar. Na verdade não. Não. Boa ideia. Então vamos lá. Ela pôs na parede. Oh! Também quero essa habilidade. Passa aí na moral. Eu tenho que me matar de tudo que eu vivi. Eu tenho que me matar de tudo que eu vivi. Quem foi que escreveu tudo isso por aqui? Foi um povo antigo até onde eu vivi. Será que o jogo tá bugando e por isso ela acha que não é a princesa? Ficou presa e gastou suas lágrimas inteiras de tanta tristeza. Essa princesa até que parece comigo. Será que nós temos algum parentesco antigo? Não vamos nos distrair. Sinto que perto daqui um segredo. Vamos em vez descobrir. Tô grosso agora pro plot. Um cristal. Ai! O que esse cristal faz? Ah! O cristal desbuga as coisas. Eu vejo um cristal aqui, qual será? O segredo que ele revelará. Tobogãs de concreto são um pouco confortáveis, mas não ligo não. Porque eu amo o tobogãs. Eu tenho que ir pra baixo. Eu sinto em mim um poder meio estranho, quase sem tamanho. E que não é natural ver isso aqui afinal. Na floresta, um pedaço de cristal. Aqui, aqui, aqui. Let's go. Ai! Bem que podia dar pra jogar com a garota. Verdade! Mano, esses negócios não dá nem pra bater neles. Tem coisas impossíveis. Ver um cristal por aqui me parece esquisito. No entanto, é até bonito. Tento em vão me lembrar de quem eu enfrentei. Depois que o feiticeiro no castelo eu derrotei. Não! Ai! 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 Me sacaneou legal, né? As partes da história. É! Com certeza o jogo deve ter algum plot, né? Com certeza deve ter um motivo. A princesa não ser a princesa ou ser a princesa e não lembrar. O importante é que ela canta bonito. Ali tá o outro cristal. Vai essa mecânica dos negócios coisando aí. E... Hum... Não gostei. Espero que eu tenha ativado todos os cristais. E eu não tenho que voltar. Ah! Acho que eu consegui. Pra que elas servem finalmente eu sei. Conseguimos abrir a porta. Só que isso não me conforta. Ainda temos que entrar. Temos que confiar. Que juntos nós vamos enfrentar o que vier e o mistério desvendar. Ok. Não custa nada tentar. Maneirinho, maneirinho. Primeira fase. Será que vai ter duas fases e um chefão também? Como normalmente tem. Boa noite! Boa noite! É... O dueto é muito bom, né mano? Dá um ar... Dá um ar muito bonito pro jogo. Se o herói passar por uma fase difícil, seja compreensivo. Converse com ele e abrace o... Tá bom. Tá bom, tá bom. É isso. Tu leu as frases do espaço? Agora sim começa. As frases do espaço? A parte perigosa. Da aventura. Não sei que fala essa. Ah, sim, sim. Sim, sim. Eu dei uma olhada. Da gameplay gravada. Mais um tempão. É estranho eu nunca ter visto essas coisas curiosas. Ei! Olha o show! Achei que subir essa altura não é uma opção. Me distraí. Assim, eu li, mas não quer dizer que eu vou lembrar agora. Eu li por pura curiosidade, assim, quando eu tava vendo o vídeo pra postar, né? Que aqui tem três lados. É em cima de uma base. Mas que questão dimensional. Tento aqui... Solem! Obrigado pela raid! Brigadinho! Boa noite! Sejam bem-vindos! Alô! Boa noitinha! Boa noitinha! Obrigado pela raid! Como é que vocês estão? Tô aqui jogando a Lenda do Herói. Joguinho brasileiro. De aí... De cantoria. Sejam bem-vindos! É um joguinho de RPG que ele vai cantando e narrando... Enquanto, tipo... A narração é cantada, basicamente. Ai! O que é isso? Cobra de coca? Que inimigos... Ai! Tá! Não quebrar vasos, de preferência. Como eu detecto esses escorpiões. Tão traiçoeiros com seus ferrões. Pelo menos aqui eu ainda não vi. Ok? Eu vou Itatá, coca. Tumbas que soltam monstros ao abrir. Ah! Esqueci que existem mímicos nesse jogo. Tem baús atrás de mim. Quem jogou essa maldição? Ai! Queria mesmo ver meu fim. Tem trilhos fechão desse lugar. Agradeço a todos. Boa noite! Boa noite! Sejam bem-vindos! Se alguém me atropelar... E sim, teve memes hoje. Ahn... Pera. Calma. Se tudo andar nos trilhos, chego bem... Como é que eu vou... Ai, meu Deus. Calma. O que que eu faço aqui? Eu acho que era pra mim estar de carrinho. Ou não? Vigilinhas, palavras, armas contra o mal. Cada verso meu é como um punhal. Tem uma barreira de madeira aqui. Alguma coisa pra quebrar. Será preciso descobrir... Mas... 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 Ah, nossa! Era só eu ter usado o gancho! Ah... Ah... Não... Escorpião... Era só eu ter usado o gancho lá em cima. Calma. Calma, calma. Me liguei. Descobri. Eu esqueço dos poderes que eu tenho, mano. Não, acho que não é a Bodeful que vai quebrar. O quê? O que tem isso aqui? Ué. Provavelmente lá em cima deve ter um carrinho. E aí eu vou ter que descer tudo isso de carrinho. É. Olha aqui, ó. Foi o que eu falei. O quê? O quê? O quê? Ah, mas aí... O quê é escopo? É... Boa pergunta. O quê? A água vai ser um carrinho. O quê? O quê é escopo? O quê? O quê? Agora foi? Agora foi, agora foi, agora foi É, escopo é tipo o começo de um projeto Não sei explicar muito bem a palavra Nice GG Tipo o escopo de um projeto É tipo a base Ele esperando a parte da música Mais uma vez você foi mais veloz É só procurar em cada lugar O melhor caminho onde cortar Você sentiu algo estranho aqui Não, nunca Pois aqui dentro eu senti O sentimento de que eu te falei Só aumentou depois que eu entrei É melhor eu me adiantar Espera aí, faltou explicar Essa coisa de sentimento que te fez vir pra cá Ela não vai explicar, não Nunca, nunca explicará Bora Será que eu vou encontrar o Cid aqui dentro? Cuidado com a pedra Diz o aviso escrito Essa pedrinha E será? Deve ser algum mito pra me assustar Por que que tem os macacos Mudo, cego e surdo? Acabei de entender o aviso E tenho que correr É, o que? Ah Ah, bom Ah Por que que eu achei que eu deveria Me esconder ali dentro Que aqui tem três lados Em cima de uma base Mas que questão dimensional É É É Não, eu vi o buraco Não sei se você viu Mas eu tentei me enfiar no buraco Eu tentei me esconder ali dentro Eu só não pensei que realmente Era um buraco assim É Morte Eu tentei me esconder o aviso E tenho que correr Tá Aí 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 Malditas copras Vão pra outro lugar Essa pedrona Vai nos esmagar Quê? Acho que estou Muito perto de você Por que que a câmera Focou na pedra? Toca em mim Não posso bobear Se a princesa não for Tem ela Aí Aí Moço Não era pra filosofar Moço Tem uma pedra gigante Atrás Pelo amor de Deus Entra Meu Deus Aí Se chama repulsa Esse sentimento Ai 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 Eu vou morrer Não vou Pular essas coisas De madeira É muito Ó Até mais feliz Se esse carro Foi automotriz Tem algo estranho Na nota Eu vi um hero O seu formato É esse Ah Eu perdi Não Agora 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 eu vou morrer Agora eu vou morrer Não quero nem saber Volta Volta lá pra cima Pode ir voltando lá pra cima Eu vou pegar todas O triste é Que não sei se encontrei O que procurei Desde que parti Quando ouvi a voz Ou será que achei Não vou cessar Enquanto ainda estiver Caralho Chate Eu vou Chate É Eu não vou passar Dessa parte Sem esse hero Não vou Não vou Eu acho que Talvez seja bom Censurar isso Que eu acabei de falar Fora de contexto É Talvez o youtube Interprete da forma errada Não Como é que eu morri Tá Calma Mano Como é que eu chego lá Ó Aqui eu vou por baixo Aí Tá Aqui eu vou Ó Embaixo Agora aqui Nossa Mas nem ferrando Que eu tenho altura Pra chegar lá Como é que o Como é que o Como é que eu vou ter altura Pra pular lá E como acelerar Esse carrinho Mais ainda Tu dá double jump Não dá pra dar double jump Ai Com o carrinho O O double jump É só quando eu pego Na cobra Não é possível Não é possível Não é possível Tá Não vai dar Eu 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 desisto Eu desisto Nada Última tentativa Se não der agora Não dá Última tentativa Pega pra pulsão Embaixo E sobe de novo Mas aí Eu não vou alcançar Tem que ser no Tem que ser no Momento certo Ali do double jump Da cobra Ó Pão Pão Aê Nice Tá Descobri 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 Agora é só eu não morrer De forma boba O que é meio difícil Porque eu tô com Meio coração O que? Eu Eu passei Do lado Do negócio Vocês viram Não Não Pelo amor de Deus O jogo me sacaneou Não Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Mano Ô Conserta o jogo Aí Na moral É Tá Tá Agora eu tô Mestre Agora eu tô Mestre Eu nem sei o que Isso vai me dar Na verdade Aê Nossa GG demais Agora eu não posso morrer Pelo amor de Deus GG GG Let's go Mecha gorila Hum Hum Tá bom É É Que? Como é que eu desvio disso? Ai É Necessito ajuda Moço O que você vai fazer? Meu Moço 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 Let's dance Os escudo Eu acho que o escudo contra um raio não vai ser muito eficaz assim Eu acho que eu tenho que ficar intangível Ai Aí Aí cê me complica Né moço E cê também não toma muito dano Ah Aí ó Aí ó Já aprendi já Boomerang Boomerang Verdade Mas tá safe Cedo demais Cedo demais Ah Mas deu Aí Beleza Ai Me distraí Lendo o chat Eu não sei Depende 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 se eu terminar Mas se eu terminar antes do final da live Eu boto outra coisinha ainda Mas não sei Qual é o botão do Boomerang mesmo? Eu não sei qual é o botão do Boomerang Ai Calma 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 Não vacila Já foi metade da vida do bicho Ele demora pra perder vida Ah não Mas aí Aí mudou o ataque Aí Pelo amor de Deus Eu esqueci o botão do Boomerang Ai Eu errei Calma Calma aí Mas nem precisa Ó Nem precisa Ah Apertensa demais de novo Tá Mas beleza Foi Quase ganhando Sem Boomerang Não precisa Boomerang pra quê? O jogo tá fácil É Easy 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 Ah Morre não Morre não Amei né O que? O que? Por que o feiticeiro me salveu? O que? Como é que fez isso? Que plot twist é esse? É Isso não importa, exijo explicações Sim, você quase causou o meu fim Quando conseguiu me fazer cair e depois sumir Ah, é verdade, eu esqueci que ele fugiu, né? Achei que ele tava morto, mas não Ele me matou e fugiu Eu vou ter que me unir contra o boss final, o semi-boss final Eu também não Ah, não sei se eu quero confiar nele, não Peraí, essa foi a segunda fase, é recém, não? Agora é o boss Peraí, o meca-gorila não era o boss Por que o feiticeiro não canta? Não tem voz, é? Ah, tu fala isso porque não foi tu que ele matou Aí é fácil, né? É fácil confiar em quem não te matou Ah, tá Mano, a gente voltou pra... Essa tecnologia... Não estou bobo É a tecnologia da nave alien, pô Mas estou até bem Sorte que tinha chão aqui, senão eu ia pro além É uma fortaleza, todo esse lugar É muito mesclado com o cenário, essas coisas E vou encontrar Essa tecnologia Um dia eu já vi Disso tenho certeza Eu não me esqueci Por montanha ou vulcão Por deserto ou pelo ar Ninguém me derrotou Aí, agora vai E nem vai derrotar Tá, eu tenho que... E dash Ah, agora sim Era a prima da Carol O ano não foi por água abaixo Só eu que fui Que isso? Navezinha Pelo menos eu acho Uma nave espacial Aqui dentro Isso é um sinal Máquinas a laser num tempo antigo Parece que me contradigo Tudo aqui parece abandonado E o que me intriga é estar ativado Ai, 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 ai 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 Meu Deus, dá uma pausa Ai, ai Ai, obrigado Respirar Ai, ai, ai Uma armadilha Maravilha, hein Que legal Ah, mas Eu fiquei Eu vou morrer 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 Ai, coração Não Não Eu tô mal Pração, obrigado Meu Deus, tomei de trouxa Ah Chate Sai macaco, sai macaco Sai, 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 sai Meu Deus Ok, 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 ok Usa o bumerangue Vai ao botão Não, não, não Ah Achei Ok, ok, ok Calma, respira 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 e vamos Não sei porquê Mas tô arrepiada Só por estar aqui Vamos entrar e tudo descobrir Esse mago Esse mago Sei não Cai na suza, hein Ah Ué Quantos atos tem? Me Esse mago é o Sands Sands Hum Kindas sus O que? Eu acho que agora é o boss, hein É Que isso? Tá bom Roboteador Ai 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 Nossa, eu vou morrer Nessa luta Que isso, mano? Se eu fico imortal Se eu fico Se eu fico intangível Ele também fica Aí ele consegue Tá Aí é sacanagem, viu Roubado 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 demais Não consigo subir Meu Deus Lobinho Obrigado pelos 100 bitos Ai Boa noite Tudo bem Mano Vai ter que ser na base da bola Mas como é que eu passo isso aqui? Pô, aquele golpe Ele não tem como escapar, mano É impossível Obrigado Lobinho Ah, eu tenho um merangue, né? Esqueci Ficando invisível Mas aí ele também fica Esse é o ponto Ele rebateu Meu bumerangue Ele jogou Meu bumerangue De volta Tá fácil Esse boss, hein? Tá Tá, beleza Com o merangue Fica mais fácil Bem mais fácil Dá muito dano Ai Mano, ele rebate o bumerangue Já Ele rebate o bumerangue Tem que ser durante Enquanto ele tá fazendo um ataque Boa noite, chat Como passaram o Natal? Ai Olé Samba Ai Ai, boa noite Obrigado pelos 5 bits Ai, não sei se vai ser dessa vez, hein? Ah, o raio Entendi Ele fica intensivo Mas raio não Boa Ai Mano O que eu mais tomei dano Foi pro meu próprio bumerangue O que mais me deu dano Até o momento Ah Morri Tá 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 Beleza 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 Que jogo fofo Oi, Aline Tudo bom? Tá Agora eu peguei o jeito Agora eu sei como desviar de todos os ataques dele Ai É Pois é Ah Mas aí me sacaneou Ai O bicho Tá 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 me tirando uma com a minha carinha Decida-se Não Errei o botão Que é muito Muito poder Pra lembrar Graças a Deus E aí Vai fazer o que? Safe Safe Tem que ser assim Quando ele for preparar um ataque Eu jogo dois bumerangue E desvio Ah Meu controle parou Meu controle parou Voltou, voltou, voltou Ai Acho que não vai ser dessa vez De novo, viu? Quê? Ele tava no meio do ataque Quê? Chad Tá difícil Bosta difícil Aí Você consegue Obrigado 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 pelos 10 bitos Aí Ah Mano Não é possível Não é possível Não é possível Não é possível Pelo amor de Deus Olha esse desgraçadinho Rebatendo meu bumerangue Vai 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 só é, bate um, né? Ai, tô sem energia. Ai, tô sem energia. Ai. Tá, calma. Calma. Tô indo mais ou menos. Tô indo mais ou menos, mas podia ser pior. Tô aprendendo a desviar do meu próprio bumerangue também. É uma habilidade que eu não achei que eu fosse precisar desenvolver. De pouquinho em pouquinho, exato. Sem pressa. Tô na mesa de energia. Pra caso ele lança algum ataque especial. Ah! Mas é que... Às vezes ele rebate no momento que não era pra ele rebater. Vamos ser sinceros assim, né? Tá no meio do ataque. Como é que ele rebate e ataca? Ai, rápido. Tá, vamos lá. Tô indo bem. 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 Três vezes... Aí, né? Três, né? Obrigado. Muita coisa na tela? Pior que eu não diria isso. Eu só diria que... É muito... Ele é muito... Ele countera tudo que eu faço. Ai, vai faltar energia. Não vai? Vai. Lógico que vai. Ai! Ah, por pouco. Três! Não, aí... Aí... Aí tá brincando, né, meu senhor? Decida-se! Não tem energia pra desviar três vezes, não. Agora ele só vai fazer isso. Aí é uma. Tá. Não sei se dessa vez vai, hein, chat? Mas se dessa não for da próxima... Hum... Opa! Tá quase. Ai, não! Ai, só mais um... Não, 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 não! Esse poder não! Ah! Eu não acredito que ele... Tão perto! Nossa, mano! Tá, agora vai. Agora vai. Agora... Agora eu aprendi de verdade, ó. Sei desviar. Sei atacar. Safe. Preparado. O que deve vier. Uhum, 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 uhum. Uhum, uhum, uhum. Ó. Eu tenho que evitar ficar com menos de dois de energia, porque quando ele lança aquele negócio, eu tenho que ter dois de energia pra desviar. Isso quando ele não faz, não brinca de fazer várias vezes, daí eu tenho que fazer... Preciso de quatro de energia, tipo agora, se bobear. Não, tá, tranquilo. Ai! Vou jogar sério agora, exato. Tô jogando sério. Só não faço no hit, porque eu quero poupar o boss da humilhação, tá? É só por isso. Ai! Nossa! Tá nem ferrando que eu desviei disso. Jogo robô pra mim agora, hein? Informamos. Tá, nem compensa eu jogar boomerang uma vez só. Ok. Ah, mas tá indo! Tá indo, tá indo! Ah! Aí eu falhei! Falei que dessa vez ia! Falei que dessa vez ia! Ai! Calma! Calma, calma, calma! Tá, vai vir duas. Opa! Não vem três, pelo amor de Deus. Tá, obrigado. Só mais um, hein? Só mais um, hein? GG! Fácil! Easy! Easy! Bidificação encerrada. O mago nos salvando! O mago nos salvando! Eu falando mal e o cara se sacrificou! Foi assim, se bem me lembro, que essa lenda se espalhou. Por um povo agradecido, o herói foi reconhecido como aquele que o salvou. Obrigado pelos dois minutos. Foi a lenda que um vilão enfeitiçou a realidade, mas que o herói o derrotou, e por isso retornou tudo à normalidade. Viva o herói! Todos gritavam com suas vozes originais. Eu ainda era criança, mas guardo em mim a lembrança daqueles tempos de paz. O Cid criança, o que é? O herói foi famoso com sua lenda, até onde sei, que passados alguns anos, o povo traçou seus planos de coroá-lo como rei. Então ele e a rainha para o castelo se mudaram. Ele era de um feiticeiro, mas ninguém sabe seu paradeiro, nunca mais o avistaram. hoje eu sou da corte do rei. Ainda que você duvide. Que? Eu tenho como provar. É só você perguntar ao herói pelo meu nome. Cid. O que que aconteceu? Como? Que? Ó, a lore desse jogo tá mais confusa que FNAF, mano. Que isso? Eu preciso de duas horas do core explicando a lore de A Lenda do Herói. Acabou. Desconstruindo a Lenda do Herói, vídeo de uma hora. Que isso, mano? Música de Dragon Ball, parece? Não vou deixar de procurar, é o que me faz seguir em frente. Pois dessa Lenda eu já conheço que sou o herói que vou vencer. Pô, muito bom o jogo, mano. Pelo amor de Deus. Muito bom. Cada passo que eu tomei Revelou que não é bem assim Quem se condenou E quem se sabe você é amor Não, com certeza é melhor que Bendy, mas não precisa se esforçar muito. Nossa, vou ser cancelado pelo público de Bendy, vou ter que parar de zoar com isso. O que é feito e o que é causa Nem com o erro que aparenta ser Pela força de um herói presente O baita trabalho do Marcos Castro, mano. Eu vou deixar de procurar, é o que me faz seguir em frente Pois dessa Lenda eu já conheço o fim Sou o herói que vou vencer Eu sou do público de Bendy, me senti ofendido E as outras DLCs Tem outras, né? Castro Brothers Caraca, mano. Muito bom. Ó, dá pra Dá pra gente fazer a DLC dos zumbis lá Que falaram, né? O que vocês acham? Bora? Vambora Falaram que é lá na taverna Não tem que comprar? Olha, eu acho que me deram a versão completa Se tiver que comprar Se tiver que comprar Foi de base Pera aí Lugar errado Lugar errado Aqui Existe DLC grátis? Pior que existe O The Witcher Deu as DLC De graça Eu acho Pelo que eu me lembre A porta está trancada Não vai abrir na pancada Ah, mentira Mentira pra mim Eu acho que eu não tenho a DLC não Ah, mas a Lenda Definitiva Todas as DLCs estão inclusas Pô Aí Aí me tirou pra mim Ó, a Lenda Lenda foi a que eu joguei Tem que falar com o Barman Ah 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 Vamos lá Um hóspede acabou de sair Temos um quarto disponível Vai querer aproveitar essa chance incrível? Sim Aproveite sua estadia É só ir para a esquerda e subir a escada Aê Ok, 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 ok Ad Ah Tá na good scene Espero que acabe logo o Ad Esse é o Detonator? Esse é o Detonator? Não é possível Eu não tô louco É o Detonator, né? Que nossa mais horrível Parece um mundo caminhante Já gostei da DLC Dele ser do Rock É Chamar a Shin-Yan De novo com esse papo De princesa, mano Não vou deixar Minha princesa Naquelas colinas Solitária Nessa bizarra madrugada Devo ir atrás dela Ok Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez E dar trás de uma princesa Que não existe, né? A lenda dos mortos Beleza Essa DLC veio primeiro Do que o epílogo Ah Então ela veio antes Da gente descobrir Que a princesa Não é princesa Entendi Tudo que vai e volta Boomerang filósofo Beleza Let's go Tudo está muito estranho E diferente aqui Que maldição Me parece Que são as colinas Que antes eu vi É, se você tinha dúvida Que era o Detonator Agora eu tenho certeza Não tem como não reconhecer A voz do cara Mas trago a espada E o escudo Que nunca me desapareceu Se eu não sou o ar Nem em lugar Minha princesa Que foi embora Que Que cai em minha cabeça Uma vigor Aquele mar Meu Deus Que isso? Que isso? Tá bom Realmente Ai Ah, os bichos Não tomam aqui Knockback Aqui Eu bato neles E eles continuam se mexendo Não gostei Ai Olha isso Eles não param Ai Muito bicho Ai Morri É porque já estão mortos Da gente Ah, entendi Opa Aí Né Aí Tá de brinquedo Cid Ah Cid é o melhor personagem Desse jogo Né Mano É isso Não sei bem Por que estou aqui Ó Pelo menos Ele viu uma mulher Passando Já é um progresso Acho que essa foi a coisa Mais útil Que ele falou O jogo inteiro Literalmente Meu Deus Meu Deus As cobra Morto-vivo Também Até as cobras se transformaram Um serpente zumbi Meu Deus Não sei que monstruosidade é essa Que mudou Tá, pelo menos Como é que eu Cobra Cobra serpente Cobra serpente Ah Qual é a diferença De uma cobra Para uma serpente Sem meme Aí Eu vou morrer Aí não vou não Tô bem Pergunta pro bio Mesquita Morri Não Coração Pra mandar nos play Eu adimento Sou artista Homem e espada Nossa Mas eu preciso de um safe Ai 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 Não Ai Tomei de trouxa Ok Save Bem saudável Uma penteia E outra cobra Que? Que? Aqui a fornalha Tá Com cuidadinho Ok Ok Entendeu? O chat Aí Perfeito Quero ver que é um sonho Imagina Toda a DLC é um sonho Não duvido Sinceramente Aí de parou na taverna Vamos lá Vamos lá Porta aberta. Save. Pão. Aqui. Cadê o Zong Lissei Mora? Aqui a gente tá vendo a grana. Que isso? Ahn... Ahn... Que isso? Ai! É... Tá bom. Vamos, vamos, vamos. Ah, não! Não, 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 não. Precipitei. Eu tomei dano pro... Pro quê? Eu tomei dano pro quê? Ahn... Espinho! Os espinhos dão dano também? Nossa, aí... E aí, Miii? Tá. Agora eu já perdi a conta das vezes que eu morri no jogo já. Tá. Esses que ainda adoram, então. Beleza. Essas pedras caindo Vão fazer bem seu papel De me salvar, afinal Quem dirá que a ajuda nunca cai do céu Ahnão! Não, 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 não Calma, calma, tô bem Tô bem Nossa, a culpa foi toda do morgueço, mano Ai, ai Ai, ai Cadê a plataforma? Aí Os morcegos Ai, é pra cá Tá Let's go Jogo fácil É, então Era fácil até chegar nas DLCs Ok Me pergunto isso também Defendendo com a testa Ok Safe, safe, safe Agora é só não vacilar Tchau 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 Não, não é tchau Seja Peraí Coração novo Peraí, então é para a direita mesmo. Ah, aí ó. É uma carta, moço. Tem um coração no papel. O que acontece de ficar parado no jogo e deixar o cantor ir cantando? Não sei, talvez ele cante sobre isso. Oh, pegaram referência? Parece pegar referência da primeira fase. Quer dizer, da segunda fase. É da floresta. O ambiente muda parece um sinal de que a floresta chegou ao final. Esse é um verso do segundo mundo. Maníaca, mansão de Lorde Josefell. Vamos, vamos para a mansão do Lorde Josefell. Que é puzzle agora? Não, peraí. Eu não vi errado, né? Ele disse para não me perder. Ele começou a falar F. Beleza. Só para saber se não era impressão. Eu vou dizer que é uma atividade paranormal. Esses zumbis podiam dormir. Ok. Calma. Não esqueça do Boomerang. Eu com certeza não estava esquecendo. Obrigado por avisar, viu? É... Fico pensando se eu sobreviveria a um apocalipse zumbi. Eu tenho certeza que eu não. Eu nunca sobreviveria a um apocalipse zumbi. Eu não tenho físico nem inteligência para isso. A pessoa tem que ser atlética e super inteligente. Ai. Ai, tem gosma. Nossa. Ah, pelo amor de Deus. É então. É então. Ok. Para completar a estrofe. Ai. Ai, moço. Ai. Ai, eu quero coração. Mas eu não quero morrer. Ai. Ai, eu quero morrer. Ah. Ai, meu Deus. Beleza. Beleza. Morre, moço. Ai. Alguém mandou uma história aí no chat, mas eu não vou conseguir ler com o tamanho da história. Não. Não, não, não. Talvez agora eu consiga. Deixa eu ver. Ah, eu tava jogando de boa, assisti uma coisa esperando na minha canela e pensei, é a minha cachorra. Do nada eu olhei a canela, uma barata. Meu Deus. Nossa, é horrível. Uma barata já subiu na minha perna também, é horrível essa sensação. Nossa, eu não... Não, 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 não é tudo de novo, né? Parque, obrigado pelos cinco meses. Meu Deus. Caraca, mano. A DLC... Eu tomei dano do quê? Que esses zumbis podiam dormir. Uma luz verde acendeu por nada. Será que tem a ver... Ai, ai. Olá, Guilherme. Seja bem-vindo. Tá, tá, sei. Vamos lá, de novo passar por essa desgraça. Ah, mano, essa... Eu quero ter uma conversinha com o designer que fez esse slime. Aqui, especifico. É, o rock tá bom. Beleza. Ah, Martin. Tchau, 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 Tchau. Dessa parte. Não quero mais Ai Sai zumbi, sai zumbi Ah mano Ah nossa Tá Ai Essa piada Ai Tá Foi Foi Tá Quantas luzes eu preciso Que não sei Ah eram só duas Quatro É quatro Meu Deus Eu preciso de vida Eu preciso de vida Ai Por favor Por favor não Ah minha vida Ah minha vida Ok Tá mais uma luz Vamos Não 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 Ah tá 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 Beleza Uma Uma luz Metade da vida Bora Ah Ah Não Trapa vida Trapa vida Ai amém Não Não É Mano É É É É É É É Isso está um pouco confuso Isso está muito confuso Ok Ok Tá Tipo os controles estão invertidos também Para melhorar a minha situação Não Como assim moço Tá Aí tá Foi Vamos lá Tá bom a mira hein Não Tá Tá Beleza Tamo indo Um passo de cada vez Nossa Nossa Ai Tá Isso vai ser um pouquinho chato de fazer É É ter que virar o monitor Exatamente Aí Ó Ó Essa DLC tá repetindo o verso hein Sem querer criticar assim Mas Bem que eu morri né Além de uma alma penada Foi Foi Ai Aê Amém Tchau Bora 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 Não Não Viveram ser repetido não Essa do golfinho repetiu E a do guisado também Que isso Ele deve estar abandonado E como sou encherido Vou ver o que nem ele está guardado Parece um amuleto antigo Com uma inscrição Com uma inscrição que diz assim Fiz cara velho do diabo Com uma inscrição que diz assim Parece não ter nenhum poder É 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 só isso que você faz, moça? Ah, mas aí a fight vai ser fácil demais Aí a fight vai ser de boinhas Coisa mais chata que você... Tá, tá, essas bombas meio ruim, viu? Não faz isso não Aí, aí você morreu Aí você morreu Olha, bem mais fácil que o robô Mas é porque essa DLC supostamente veio antes da do robô, né? Daquela... Dá um paciente de ser mais fácil Ai Ri mesmo, ri mesmo, morre aí Eu me rendo, chega de violência Perdi minhas unhas Essa é a sua maior preocupação Sofreu, menino Esse não vai ser o final da DLC, né? Nada da princesa por aqui Ah Ah, bom É... Beleza Beleza Ele que me aguarde Pois não vai ter perdão Safe, né mano? Safe Um herói é quem nunca teme ou quem supera seus medos? Hum... Fica com questionamento Beleza Ah, faz sentido Aquele era o Ato 2 Agora é o Ato 3 Porto e ainda assim Todo torto desista É melhor ver um tortopetista Espera aí Beleza Não basta assim Eu sempre estou em zumbi Ai, que medo Até eu sei se o torto se for em zumbi Ai, ai, ai Não Tá, vou ter que ir com um pouquinho mais de calma Não posso ir tão rápido assim É puro osso É pra quem estava no Ato É... A princesa foi raptada Alguém raptou ela e trouxe aqui pro cemitério Ai, e não foi o senhor Josipel Josipel de boas Mas se eu fosse o mal Seria o seu primeiro almoço Tanto gosto reunido Chega a armazenagem Meu Deus Deu, né? Deu, né? Deixa um pouquinho... De respirar um pouquinho, moços Vamos Ui Ui Ai Meu Deus Eu estou sem vida já Meu Deus, não... Morre não? Ai, vida, vida, amém Meu Deus Meu Deus Tempo, 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 tempo Tempo Tá, não vai parar mesmo? Acabou? Acabou? Não Não Aí Foi, 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 foi Tamo bem Sete palmas no chão que nem certos personagens Nossa Topoga de esgoto Uh Tô É O O O Ah, eu apertei. Eu apertei, na moral. Ai, ai. Eu gravando só assim. Um gato! Um gatito! Oh, e a princesa aqui atrás de mim. Ok. Ah, é... É, o amuleto foi pro gato. Estou deixando eu sentir. É... Meu Deus. É... Isso é um gato maromba? Que isso, mano? Eu vou ousar deixar a princesa sofrer. Felinos. Caraca. Toguro! É isso. Espero que me ouça bem. Você não vai levar ninguém. Ele me lembra o gato da... Da Alice no País das Maravilhas. É... Boss. Felinos. Ah, ele está nos dedos. Vai! Eu não vou vencer de primeira nem ferrando. Olha a minha vida. Meu Deus. Mano... É... Eu não conheço ataques dele. Eu não sei me defender. Eu não sei me defender do que eu não conheço. Isso é uma referência ao... Ao Thriller? Porque ele está estando nos dedos e está tocando uma musiquinha bem parecida com isso no fundo. Tá, agora eu posso vencer ele. O tom da música é bem parecido com o Thriller. Ai. Ai. Calma aí. Down. Down. Um... Hum... Muito rápido o negócio. Tá. Ok. Mano, não tem como prever esse ataque dele. Não tem como prever. Esse... Esse dele jogando a... A... Isso... Isso aí. Não tem como prever isso. Ele não faz nada para mostrar que ele vai lançar isso. Aí, beleza. Beleza. Oh. Mano. É muito rápido. Eu estou tentando... Bom... Você muda. Aí... Aí também não quer mais nada né. Não dá. É... Morri. Mano, tem uma pessoa que está spamando para mim ficar intangível mano. Como se ficar intangível fosse eu resolver meus problemas. Mas não vai. Custa 2 de energia pra ficar intangível e eu não consigo prever o ataque dele. Como é que eu vou saber a hora certa de ficar intangível? Se eu não consigo saber quando eu tenho que ficar. Eu tenho que aprender a desviar. Essas bolas dele é mais fácil de desviar. Isso aqui eu tenho que aprender a prever. Fica muito difícil. Aí. Eu tenho que gastar. Eu tenho que reservar minha energia pra dash e pra pra boomerang. Mas acho que agora vai se pá. Ó, isso aqui é de boas de desviar. Se eu ficar em constante movimento. Talvez seja uma solução. Tipo, se eu ficar em constante movimento. Mesmo que... Ai! Ai. Mesmo que ele ataque essa lâmina eu vou desviar. Ó. Eu tenho que agir como se ele fosse me lançar ela a qualquer momento. Assim, quando ele lançar eu vou estar desviando. Mas esse aí também... Ai. Susto. Tá. Ai. Também não dá pra saber quando ele vai girar e quando ele vai... E reto. Ah, é uma maravilha. Boss... Boss fácil. Dificulta ele, mas... Tá fácil. Ai. 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 Ai, chat, minha vida. Não. 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 Ai. Ai. Ai, só mais um. Não. Não se afoba. Não se afoba. Não. Mais um. Ô, tu morreu. Nem vem. Olha a tua vida. Não. Aí... Aí você tá de sacanagem. Ai. Nossa senhora. Foi de vez. O joinha. O joinha. O joinha. Lógico. Hippie. Corre. Corre mesmo. Não é ela, né? Tô com medo do sorriso. Ah. Era um sonho mesmo. Ah, não. Ah, não. Era realmente um sonho. Nossa, mano. Nossa. Tá. Tá. Você finalmente acordou. Sleep well. Acabou. Oh, maneiro a DLC, mano. Gostei. Gostei pra caramba. Mano, a princípio tem mais uma DLC. Mas mais uma DLC vai dar mais uma hora. E aí, né? Já é quase meia-noite. De férias com o herói. Nada melhor do que tirar férias depois de todas as aventuras. O herói achou que era uma boa ideia. Acompanho o herói nesse novo ato com muito pagode, praia e carnaval. Bye. Aí atiçou minha curiosidade. Aí atiçou minha curiosidade. Ô, vou olhar só o começo. Onde é que é essa DLC? Lá no guardinha? No guarda do começo? Sei lá. Ajudou, Mika. Ai, ai, ai. E esse cachorro aqui? Esse cachorro não tava aqui antes. Eu fiz carinho e ganhei uma conquista, doutor Dolero. Tem uma novidade ousada na Asimplória. Terminei hoje uma canção e é sobre você e a sua história. E a história. Essa história se chama de Férias com o Herói. O chapéuzinho do pagode. Beleza. Só o comecinho, tá? Ah, mas aí me quebra, meu patrão. Meu Deus. Esse jogo não acaba nunca. Ah, que bom, né, mano? Conteúdo... Bastante conteúdo. Cuidado, pois seria muito baixo astral, morreu na praia. O macaco de oclinhos. Que jogo bom, né? Eu não tô de férias não, eu continuo me aventurando Da pra mim usar no ar Nossa, tudo isso por duas moedas Férias de armadura Verdade, falharam aí, hein? Ah Que jogo bem feito, mano, pelo amor de Deus Ah, nossa, essa parte difícil? Ah Aí É Ritmo bem brasileiro Legal de jogo feito por brasileiro é que sempre vai ter um pouquinho de Brasil no meio, né? Mesmo sendo de uma forma escrachada ou de uma forma sutil Sempre tem um pouquinho Qual o tamanho dessa DLC será, mano? Ah Isso é um... Isso é um apagaio? Ah, eu morri Deixa a vida me levar Ah, não Muito bom Bah, vou morrer Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer Meu Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus Tô bem, tô bem, tô bem, tô bem Isso é uma féria Isso é cilada 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 Cilada? É uma cilada Ai, coração Oh Ai, meu Deus Coração Eu preciso de bumerangue Aê Nossa Você já sabe O que vai encontrar Tenta Tanto bicho aqui fora E a que eu não despeita Por causa disso Eu vou embora Desceram que se a gente Pensou em equipe Resolver se os pés Descansar O caminho Bora Double kill É uma cilada Bida Cilada Acaba Esse rio Acaba Essa jangana É só de saba Chate Só curtindo Sempre Eu tô ficando preocupado Hoje tá muito ensolarado Você que é uma insolação Oh O dois O dois tem que ter Tanto carinho Enquanto esteve Mas acho que vai ter Bem mais Aí eu mostrei Satisfação Camarão que torne A onda leva É herói que canta A sua glória Não, 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 não Ah Não precisava disso Aquela piranha ali Nossa, pra quê? Já vale Deve ser Deveria ser Uma capivara Verdade Bom ponto Capivara Dormindo no teclado Por 10 segundos Vai dormir, mano Você tá cansado Nesse nível? Tá na hora de deitar Você sempre pode ver No YouTube Depois Se não vai Nossa, mano Como é que eu não morri ainda? Disseram que isso aqui É um resort Então eu vim pra cá Isso foi sorte ou azar Tô parecendo que o carnaval Passaram em cima Do terraço e semão Até paixão Nossa, eu tô jogando Muito bem, mano Pelo amor de Deus Ó Prozaço Aqui Nossa, demais Demais, mano Tão vendo essa gameplay Hardcore aqui? Como tá as horas da Twitch? Nem tô ligado Só falta o boss? Ah, ela é curtinha assim? Ela é curtinha? Ah, coisa boa É uma cobra, né? Tão vendo o som de cobra E pro carnaval ficar ainda mais belo Dança, encanta Tem rainha Ah, é o primeiro boss Só que azul Ou ele já era azul Que? Ah, meu Deus Rei e rainha Ai, meu Deus É o rei e a rainha do carnaval Ai Como é que eu O escudo defende aquilo ali, será? Tá? A rainha se agita O rei se finga Oh, rainha Mostra a tua agenda Oh, que música boa, mano Ah, mas aí Tá, defende Beleza Tá Se eu não ganhar na primeira Eu vou ganhar na segunda Se nesse carnaval Fulião não pular A cobra vai fumar Boa, boa, boa Ai, botou errado Meu Deus Tá, eu não vou ganhar de primeira Mas de segunda eu vou Meu bumerangue fica bugado Ele tenta buscar o rei Que tá embaixo da terra Mas é bem maduro Olha aí o rei cobra Espanjando crueldade Atira Joga Ah Que abarril à vontade Talvez eu ainda tenha uma chance A cobra foi? Rainha cobra foi Ah, e agora? Coração Didi Agora é de boas Quer dizer, agora é chato Meu Deus Ficar catando rei cobra Pra lá e pra cá Ai Eu quero a rainha de volta Eu quero a rainha de volta Nossa senhora Que saco que vai ser Enfrentar o rei cobra Ok A cobra vai fumar Oi, Iris Ô, se vai Ó, aqui é bom pra farmar moeda, mano Tem que tomar cuidado Que eu não Se eu morrer pro rei cobra Eu vou ficar chato Vou ficar chateado Oi Ele não é difícil de desviar, mano Pelo amor de Deus Tá, tá morrendo Tá morrendo Tá morrendo Meu Deus Meu Deus Nossa, jogo muito Jogo muito Jogo muito É muito barril É muito barril Meu Deus Não, 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 não Pelo amor de Deus Um hit Jota, dez Arrementou E aí Qual ver a dia? Eu podia dizer que não gostei Mas ia estar mentindo Tá, é muito bonito Ô, meu herói cantor Aí eu vi o valor Eba Acabou Nossa, foi muito rapidinho a DLC Que bom Acabou Agora sim Eu zerei o jogo inteiro Todas as DLCs Quer dizer É, eu zerei Eu não platinei Mas eu terminei Todas as DLCs E é isso Agora oficialmente A saga de A Lenda do Herói Está encerrada no canal Nossa E aí, o que acharam? Foi um jogo bom de finalizar? Melhor que Ben De novo Até lançar o 2 É verdade Quando lançar o 2 A gente vai estar jogando aqui também É apenas um até logo Até lançar o 2 Ah, mas foi legal, mano Um jogo bem diferente do padrão Assim Eu não achei que fosse dar certo Sinceramente Eu não achei que vocês fossem gostar tanto Achei que ia ser um jogo Que ia jogar uma ou duas vezes E aí vocês iam cansar Mas pô, mano Legal que vocês gostaram, mano Legal Foi uma saga divertidinha Mas é isso A Lenda do Herói Jogo Brasileiro Castro Brothers Tamo junto Esperando agora Sentar e esperar o 2 Tchau 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 Tchau